O Dia do Gari é comemorado anualmente no dia 16 de maio. Essa data foi escolhida para homenagear esses homens e mulheres que trabalham todos os dias para manter a cidade limpa e organizada. O trabalho desses profissionais é excelente e importantíssimo para toda a sociedade, não só rosariense, mas de todo o Brasil. Aqui na cidade de Rosário, há sempre alguém em alguma praça varrendo e coletando lixo com o seu carrinho. Ou pessoas passando com o carro da coleta. Pessoas que faça chuva ou faça sol estão realizando o seu trabalho. Como o seu Raimundo Nonato, que com um sorriso e palavras simples, consegue descrever a alegria de deixar a sua cidade limpa todos os dias. Graças a Deus me sinto muito feliz de estar ajudando a limpar a cidade de Rosário. E Rosário é uma cidade, como todo mundo sabe, de 403 anos, né? Uma cidade antiga, então ela merece que a gente faça o melhor por ela. E nesses 403 anos, há quanto tempo que o senhor está trabalhando na limpeza pública da cidade? Eu estou completando 15 anos agora. E o senhor se sente respeitado? Ou o senhor sente que precisa melhorar muita coisa das pessoas, da educação? Eu me sinto respeitado pela parte dos que eu represento o chefe, né? O prefeito, meu chefe ali, que ele admira muito o meu trabalho. Reinaldo diz que mesmo sendo uma profissão tão importante, muitas vezes quem trabalha como gari é visto de uma forma negativa, quando na verdade o trabalho deles é digno e merece respeito. Então hoje, dia 16 de maio, o dia de vocês que trabalham para deixar a cidade limpa, é um dia de alegria também. Com certeza. Se não fosse por nós, a cidade estava meio jogada, né? A turma dá limpeza aí, nota 10, tanto do carro do lixo, como dos garilhos que ficam aqui varrendo, limpando, mantendo a praça limpa. Porque vem os pessoal do turismo, a primeira coisa que eles vão dar conta é a cidade. É a limpeza, como é que a cidade está. Aí, é assim. A secretária de saúde do município, Débora Calvé, deixou um recado a esses profissionais e enfatizou ainda mais a importância de cada um deles. Sabemos o quanto esses profissionais são importantes aqui para o município, uma vez que podem até pensar que são invisíveis, mas são profissionais essenciais. Devemos muito a eles, principalmente a Secretaria Municipal de Saúde, que o trabalho que eles realizam durante o dia a dia fazem com que tenhamos menos contaminações, sujeiras nas ruas, animais, enchentes, enfim. Então é um trabalho lindo que se realiza e saber que eles merecem toda a comemoração e toda a homenagem possível. Essa profissão abraçou também a dona Lucinha, que fala com orgulho de seu trabalho. É um sentimento muito bom. Eu gosto do meu serviço já, porque se eu não gostasse, eu não estaria até hoje, né? E os meus companheiros também de serviço. Tem uns que são novatos, mas tem os outros que são antigos, mais antigos do que eu, entendeu? Mas eu gosto muito do meu serviço, de estar todo dia na luta para deixar a cidade limpa. E, dona Lucinha, são 11 anos. Nesses 11 anos, o que a senhora acha que as pessoas têm que ter mais consciência? É deles comer um bombonho, jogar no lixo, na rua, deixar, sempre levar a polo, levar para casa, ou ver um cesto de lixo e botar, porque se não fizer assim, a população não fizer, nunca a cidade fica limpa. Aí depois eu fico falando, ah, que o prefeito não bota pessoas para limpar, bota, mas eles que fazem a sujeira. Mas não é só ela que tem orgulho. Muitos outros que trabalham nessa profissão também se orgulham e agradecem a Deus por ter a oportunidade de ir atrás do pão de cada dia através de seu trabalho. Essa profissão apresenta manter a cidade limpa, está vendo? E tudo no platão. Como na palavra do senhor diz, que aquele que é bem-aventurado, aquele que mantém a cidade limpa, o Espírito Santo de Deus habita na limpeza. O inimigo que não gosta da limpeza. E hoje em dia a gente tem que trabalhar, lutar para sobreviver. Porque na palavra do senhor diz que aquele que não trabalhar, que não coma. A gente tem que trabalhar para poder comer, se alimentar. Amém? O prefeito do município de Rosário, Calvé Filho, também deixou algumas palavras para esses homens e mulheres. Um singelo agradecimento pelo maravilhoso trabalho realizado por cada um na cidade. A gente, louvado seja Deus, hoje, 16 de maio, dia do garim. Eu não poderia deixar de passar e prestar a minha singela homenagem a esses grandes valorosos profissionais que deixam a nossa cidade mais limpa, mais bonita. Eu quero agradecer a vocês que com honrosa profissão fazem a diferença dentro da cidade de Rosário. Que Deus abençoe a todos vocês. Parabéns pelo seu dia e muito obrigado por tudo. Parabéns a vocês, profissionais, que independente da circunstância, cuidam para que nossa cidade fique ainda mais bonita e limpa. Feliz dia do gari. E aí